Bom dia, minha gente! Bom dia, Teresina! Bom dia, Piauí! Bom dia, Maranhão! Bom dia, meu Nordeste! Olha aqui a gente começando mais um Matutando! Matutando na bodega com o Lázaro do Piauí! Aqui a gente trata de tudo, você já viu, né? Aqui passa a MPV, aqui passa a música brega, aqui passa a música clássica. Tudo que for de bom, que houver na cultura do nosso Piauí, Lázaro do Piauí mostra aqui no nosso programa. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos receber um cabra, fizemos assim igual um podcast, uma entrevista dele bem grande, que é Limarcos, para contar a sua história, que hoje está morando no Piauí, nasceu em Recife, se criou em Recife, fez sucesso no Piauí, morou na Bahia e agora veio passar uma temporada aqui, graças a Deus, na nossa Teresina. Quem projetou ele para o Nordeste? Todinho! Vamos ter duas cantigas da semana, é isso mesmo! Vamos ter prosa, verso, saída de programa. Você já sabe que aqui o nosso programa é assim. E a volta do cofo dos recados, para onde a gente anda, as pessoas... Lázaro, manda um recado, manda uns abraços. Eu quero mandar um recado para o Paulo, o Francisco, lá do Saci, os meus amigos lá do Memorário, Júlio e Carlinha. E aproveitar, mandar um abraço para duas pessoas minhas especiais. Eu quero parabenizar o meu querido vereador Joaquim do Arroz, que agora tomou posse definitivamente. Parabéns, Joaquim, que Deus ilumine o seu mandato, como sempre está iluminando, mesmo você suplente, mesmo você vereador, nunca você deixou de trabalhar. Você esteve no meu programa semana passada, eu reforço os parabéns pelo Batalhão Mirim, que você também ajuda, também dá uma força. E mandar um abraço especial também para o meu querido deputado Rafael, lá de Timon, o representante de Timon, o representante de Timon no estado do Maranhão. Um grande deputado, tem uma força muito grande e um homem que para todo lado que você olha, em Timon e ali no Maranhão, você vê o trabalho do deputado Rafael. Quero mandar um abraço também para a equipe do CIAPS. A equipe do CIAPS é um centro de lá de Timon e eles estiveram aqui nesse domingo passado, à tarde, para bater um papo comigo, para escutar umas lorotas. Quero dar um abraço em todos e dizer para o seu Gladstone, está aqui, Gladstone, que o seu apelido já está na cabeça, já está no ponto de dizer. Deixa eu só dizer o nome do homem certo, meu amigo Gladstone. Um abraço, minha gente. Agora vamos botar uma cantiga nesse programa, Salto Matutando, Matutando com Lázaro do Piauí na Bodega do Lázaro, aqui na Band, todo sábado às 9h30, porque a Band é agora. Salto som! Música Música Isso embora, galera. Tchau! O nosso amor já fez inveja a muita gente E muita gente duvidou do nosso amor Mas felizmente o que agora silencia É todo dia penduando e dando flor O nosso amor já fez inveja a muita gente Mas muita gente duvidou do nosso amor Infelizmente o que ele agora silencia É todo dia penduando e dando flor Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Quem estiver nos comissando Deixa o nosso amor florar Flora quando a gente está amando Flora quando a gente quer chorar Chora quando está frutificando Quem estiver nos comissando Deixa o nosso amor florar Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelos meus planos vou fazer uma casinha Com a varanda virada pro sol nascente Pra morte a gente se encontrar de manhãzinha E de manhã tirar o leite com escuma Pra uma ruma de menino alimentar Se a veste não Que pra criar deu pra um jeito Se trabalhar ainda é o meu defeito Eu derrubo um eito de estrelas pra te dar Vai! Vai! Acho que é bom Até o povo tá fixado aí Vai! Pois é O nosso amor já fez inveja a muita gente E muita gente duvidou do nosso amor Mas felizmente o que ele agora silencia É todo dia penduando e dando flor O nosso amor já fez inveja a muita gente E muita gente duvidou do nosso amor Mas felizmente o que ele agora silencia É todo dia penduando e dando flor Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Quem estiver nos comissando Deixa o nosso amor florar Flora quando a gente tem saudade Flora quando a gente quer chorar Flora quando está frutificando Quem estiver nos comissando Deixa o nosso amor florar Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelos meus chupanos vou fazer uma casinha Com a varanda virada pro sol nascente Pra morde a gente sem prontar de manhãzinha E de manhã tirar o leite com escuma Pra uma ruma de menino alimentar Se a veste não Que pra criar deu pra um jeito Trabalhar ainda é o meu defeito Eu derrubo um jeito de estrelas pra te dar Vai De novo Dá vontade nem parar Me faz um vento, me faz um chamego Me faz um vento, me faz um chamego Me faz bem, homem que eu te faço bem Toda mulher me faz Me faz um vento, me faz um chamego Me faz um vento, me faz um vento Me faz um vento, me faz um vento Me faz um vento, me faz um chamego E faz bem o que eu te faço E me perdoe, me perdoe Sempre que me arranha, me agarra e me morda Que eu me arrepio, chego quase a desmaiar Te coube os beijos de uriço toda Te deixo bem doida, acedio e joia Amorzinho Amorzinho, como é bom Repousar nesse seu colo Descansa da relação E eu me arrem Um álbum de chaperna E depois novos afagos Pra poder recomeçar Me faz um dengo, me faz um jamego Te lute o cego, me faz um cafamego Me faz um dengo, me faz um jamego Me faz um dengo, me faz um jamego Que eu te faço bem doida, me faz um dengo Me faz um dengo, me faz um chamego Me tira o sossego, me faz cafamego Me faz um dengo, me faz um chamego Me faz um dengo, me faz um dengo Me faz um dengo, me faz um dengo E depois novos afagos Pra poder recomeçar Sossego, café em pé Sossego Eu quero O que você quer, Martim? Ei, gente! Eu quero Me esconder debaixo Dessa sua saia Pretendo Também me embriar Não é maranhado Desses seus cagãos Preciso de transformar Seu sangue Tudo no coração Que é tão vagabundo E deixe de trazer o tempo Pra nunca fulé Fazer os mesmos apelogios Em vez de te trazer o tempo Pra nunca fulé Fazer os mesmos apelogios Eu quero ser exorcizada Pela água venta Desse olhar eu vindo Que bom é ser fotografada Mas pelas retinas Desses olhos lindos E deixe de pilotizar Como eu havia prometido pra vocês Eu vou mostrar pra vocês agora A entrevista com o meu querido amigo Limarcos O pernambucano Mais piauiense Que eu conheço No Brasil Vem bater um papo com a gente Uma entrevista boa Com várias músicas Porque Limarco É o sucesso Da Americana De Rumo dos Ventos Muitos sucessos Que Limarcos fez E o sucesso dele Começou aqui em Teresina Por isso que a entrevista dele Vai ser legal Música E bate papo com o Limarco Canta aí meu querido Eu fiz essa canção Lembrando da gata Que eu nunca consegui esquecer Sarado Vou ficar sarado de você Tô aqui no programa Tudando Apresentação do meu amigo Meu irmão Lazaro do Piauí Amigo de fé Irmão camarada Vai lá garoto Vamos tá comigo Brasil Por causa de você Eu andei na contramão Louco apaixonado Leitei meu coração Você fingiu me amar Mas agora eu descobri Tô caindo fora Com uma cicatriz Sarado Sarado Eu vou ficar sarado de você Sarado Sarado Eu não quero mais te ver Você faz chuva fina Numa tarde de verão Sua marizinha Corroeu meu coração Você em Cristo Senhor meu E a minha Porque você gosta de viver Eu não mordo minha Sarado Sarado Vou ficar sarado de você Sarado Sarado Eu não quero mais te ver É pra dançar Curtir seu pastor Na colimar Vem E é sucesso Por causa de você Eu andei na contramão Louco apaixonado Leitei meu coração Você fingiu me amar Mas agora eu me segui Tô caindo fora Com uma cicatriz Sarado Sarado Vou ficar sarado De você Sarado Sarado Eu não quero mais te ver Sarado Sarado Eu vou ficar sarado De você Eu vou ficar sarado De você Eu vou ficar sarado De você Rapaz E olha o cara Tá sarado Rapaz Não tem quem diga Que tem 78 anos Saradinho 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 Olha gente Prazer grande Tá recebendo aqui Esse meu amigo de fé Há mais de 30 anos Limarcos Na verdade É meu querido amigo Sapateiro Conhecido Verdade Lá no Cabo do Santo Agostinho E a gente Quando tem a oportunidade De receber uma pessoa Como essa Difícil Agora ele não Agora ele tá mais fácil Porque ele Finalmente Ele nos deu a honra De vir morar aqui E eu passar um bom tempo Aqui no Piauí Bom dia meu querido Uma honra Recebê-lo aqui no Matutando Aqui na Band Porque a Band É agora Agora Lázaro é um prazer muito grande Sempre que eu tô aqui Agora não que eu tô morando aqui Graças a Deus Eu escolhi um lugar pra morar Onde realmente Eu tenho assim Devo Muita gratidão Aos piauienses Porque tudo começou aqui Eu sou pernambucano Da cidade do Cabo Mas tudo começou aqui Em 70 Conte aí Rapidinho Oitenta e quatro O Nélio Marco chegou aqui Em Teresina E a gente fez muito sucesso Com a música Rumo do Vento Como era o Rumo do Vento É no rumo do vento Nas águas do mar Veja o brilho dos seus olhos Quando você se aproxima Vem a luz do sol te iluminar Lázaro me trouxe Lázaro não Quer dizer que esse foi o primeiro sucesso De Limar Todo mundo pensa que foi americana A americana veio depois Veio depois O Anselmo foi que me trouxe pra cá Me descobriu lá no Cabo Que ano foi? 1984 Eu gravei pela gravadora Sapucaia Bevo muita gratidão Anselmo Santos Segundo Anselmo Santos Anselmo Santos Mundo Vento Mundo Vento Teve alguma coisa que pontuou Mas que não foi grande sucesso Estourou também Vou te buscar de novo Vou te buscar de novo Onde você estiver Não ligo pra esse povo Não, não Que diz que você não me quer E aí Limarco Como é estar tantos anos no Cabo Depois na Bahia Nesse intervalo de você vir pra cá Você passou quantos anos na Bahia? Tá chegando na Bahia, né? Dezenove anos Estou com seis meses aqui em Teresina Passei dezenove anos na Bahia A Bahia que era tranquilidade mesmo É assim O povo muito festeiro Carnaval dura um mês É festa grande Carnaval dura um mês Eu digo a você que o melhor São João do Brasil Nem é Caruaru Nem é Capina Grande O São João Nem é Pernambuco Nem é Paraíba O São João da Bahia Ele começa no dia primeiro de junho Vai até o dia trinta de junho É Mas todas as cidades da Bahia Festejam o São João Agora no dia primeiro de junho Acaba tudo E eu sei O povo lheu lá morre de fome E eu sei porque cantei com a banda Beijo de Mulher Em algumas cidades Camassari Você teve bem Camassari Em algumas cidades da Bahia Então vamos lembrar aqui Um outro sucesso Que você queira lembrar Antes da gente cantar a Americana Porque a nossa entrevista hoje É como um podcast Que eu não posso perder A passagem do Ali Marcos por aqui E cantar só uma ou duas músicas Vamos cantar o que, meu querido? Vamos cantar o rumo do vento Vamos cantar o rumo do vento aí Quando você se aproxima Quando você se aproxima Vem a luz do sol te ilumina Vem para observar os cantos Mares, vares e jardins Como é linda a natureza Teu amor pra mim Em um barco dela Eu vou te levar Mostra a beleza lá do alto mar E vê o navio por nós dois passar E a gente no rumo do vento Nas águas do mar E vê o navio por nós dois passar No rumo do vento Nas águas do mar Outra vez, outra vez, outra vez E eu chegava em 84 Na minha maravilha 84 Eu fudei a gratidão Todos os piauí Só fomei pra ser o piauí Em um barco da vela Eu vou te levar Mostra a beleza lá do alto mar E vê o navio por nós dois passar Aonde? É no rumo do vento Nas águas do mar Lá nos coelhos É verdade Ou então lá em Gaibura Minha amada Campo de Santo Agostinho É no rumo do vento Nas águas do mar Que maravilha Beleza, Nazaré Estamos vendo aí mais um grande sucesso de Limarco Porque na verdade a gente Deu logo sequência Começou a bater o papo sobre a música Mas eu quero que ele conte Bem no comecinho Como foi que a gente se encontrou Naquele ônibus Da princesa Zina Recife Princesa do Agreste Eu tava estourado com a música americana E Lázaro com a música Olha morena Se você quiser que eu seja 86 para 87 Exatamente Aí eu doido pra conhecer Lázaro Fã do cara A música já bateu no meu coração Apesar que eu fazia uma linha mais Uma brega Enquanto lá tava no teatro Eu tava no brega Aí nos clubes populares Eu no salão novo E tu lá nos salões pobres E aí Eu quero conhecer Lázaro Aí vou pra Recife Aí quando eu cheguei lá Pra embarcar Uma princesa do Agreste Nosso querido gerente Geral Pereira Pereira Você não sabe quem vai nesse Nesse carro aí Quem é Lázaro do Piauí Diga mentira É verdade E a coincidência É a mesma cadeira A mesma cadeira Aí eu Boa noite meu amigo Lázaro Boa noite ele falou pra mim assim Acho que ele nunca tinha me visto Boa noite Tá indo pra onde? Tô indo pra Recife Eu digo é mesmo uma coisa boa Vai fazer o que lá? Vou gravar Uma polidisc Beleza Pronto Começou a nossa amizade aí Graças a Deus Tá com 37 anos Tá com 37 anos Aí eu fui pra Recife Atrás de uma gravadora Chegou lá Chegou lá como foi o cara Fez que levei uma fita Aí eu deixei ele lá na gravadora E foi trabalhar Pra encerrar Fui lá Aqui o Mauro Tô de volta aí Eu passo aqui Sim eu levei ele lá pra casa Aí ele não ficou em hotel Não vai ficar onde? Hotel de uma hora Você vai lá pra casa Aí ficou lá em casa Aí no dia de manhã Eu peguei o carro Peguei ele Levei Deixei ele na polidiscos Eu fui pra encerrar Depois de uma hora e vinte Eu voltei Quando eu cheguei Ele tava lá do mesmo jeito No mesmo lugarzinho ali Eu sou minha amiga O produtor tá aí Meu nome do cara Américo Américo Tá Eu digo Rapaz isso aqui é Lazo Piauí O maior sucesso no Piauí hoje Piauí Maranhão Lazo Piauí Ele tá aqui dizendo Que ia gravar O polidiscos Tinha deixado uma fita aqui E tal E aí Mas não conte agora O que você disse pra ele não É Porque nós vamos aqui Tomar um café A gente toma um café E volta de novo Com o Limarcos Pra continuar contando Essa história E cantando mais música Pra gente Não sai daí não hein Beleza A gente tá aqui Com o Matutando Na Band Band Piauí Porque a Band É agora Agora sim Limarco Agora sim Que nós estamos voltando Depois da Águia do Café Exato Você disse que o Max Você mandou um recado Pro produtorzão Que era um grande Produtor de Recife E ele tava estourado O Brasil Tinha um respeito Muito Porque ele tinha gravado Noite Ilustrada E Noite Ilustrada Depois de 40 anos Tava voltando Na mídia nacional Então o Américo Era uma moral Aí eu disse Diga a ela Que o Limarco tá aqui Aí ela entrou Aí disse Você pode entrar Limarco Bora Lázaro Peguei lá Lázaro com violão Você deu o meu amigo Américo Pensei Que lá Ele chegou de viagem Ontem O que você achou Da fita dele O que você achou Da música dele Esse Limarco Vou lhe falar a verdade Ele mostrou assim Tinha uns mil fita Uns mil fita Essa dele tá perdida Por aí Eu não cheguei a ouvir Nunca nem a ouvir Eu digo Faço não rapaz Mas não tem problema não Tira o violão Dizia o bom violão Cantei umas 15 músicas Pra ele Aí eu disse Canta aí Lázaro Ele cantou Uma, duas, três Tem só porrada Só música bonita Só música boa Só MPB Aí quando ele Cantou umas 7 músicas Ele disse Lázaro As músicas são boas Agora canta Que tu não gosta Canta as ruins Por lá do cantor Três Você está contratado Vamos gravar Vamos cantar mais um aí A gravadora é aquela coisa Não é o que a gente gosta Não É o que ela sente Se não vender O produtor também se acaba Bora Aí ele é de tal lado Vergonhando E essa marcou Meu nome no Brasil Americana 1975 Pra 86 Yeah Toca até hoje Nas águas do Brasil Tá comigo, vem Essa é sucesso, hein Essa até o Bruno já dançou por aí Que é novo Eu amo uma americana Ela é bacana Linda pra chuchu Quando eu estou na pior Ela está na melhor Ela me dá tudo Como ela não tem carafeira Mulher de pesa Tudo está legal Como ela aprendeu no futuro Nada de furo Ela é genial Gosta de uma faroquice E de caretice Ela tem horror E eu gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço por favor Canta lá Tô camado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Tô camado nela Meu amor Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Puxa sua voz Vamos dançar Vamos dançar A maula A maula tua mão gelada Viu? Vamos dançar Tô camado nela Vou me casar com ela Não tem deduração Vou fazer com ela Uma transação Viva, 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 viva É o Matutano de Teresina para o mundo Valeu, valeu, valeu Ei, grande Lia, essa música, todo mundo confunde Como confundem a Morena, que a música é minha e não é, do Naena Essa música é a gravação sua, é a composição de Solano, não? Não, isso é de Frank Carlos Frank Carlos O autor dessa obra, Frank Carlos, já faleceu, está com 5 anos Mas o Frank Carlos, ele fez outras músicas também, né? Agora, essa foi a música Essa foi aquele Ele como autor, e eu, Limarques, no Brasil, como cantor, como intérprete da Americana Isso eu agradeço muito a Deus É, puxou você no Brasil E como eu digo assim, o Piauí foi quem me projetou Piauí, Maranhão, o lugar que você cantou foi graças a essa música, né? Exatamente, porque a Americana quando veio, veio com muita força aqui o Graf Pilar RCA É, grande empresa, né? Fiz um trabalho de divulgação no Brasil todo Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, São Luís, Belém, Manoço, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo Fazendo rádio, televisão e jornal Quando eu voltei, fiz quatro bolinhas seguidas Aí o Brasil, bah, que americano é esse? Quem é esse pernambucano cantando americano? Essa música, eu fiz questão que você cantasse americano porque isso aí me dá muita saudade De um fato que aconteceu entre eu, você e o Carlos Augusto Saudoso, o Carlos Augusto Carlos Augusto morreu Deputado morreu pra você, filhinho Amigo não morre, se muda Carlos Augusto, essa música lhe deu, além do sucesso, lhe deu aqui também quase trinta shows no Lazer dos Bairros Lazer dos Bairros, né? Que você mudou Eu tô ligado nele Nós vamos votar nele Não tem deduração Sou o Carlos Augusto Nessa eleição É, rapaz, um grande abraço Um abraço pro irmão dele O Paulo Pilili Um abraço para o meu querido Dominguinhos também Tá bom? Eu quero só agradecer Olha, sua entrevista foi maior do que todo mundo aqui Eu tirei uma pessoa Obrigado Pra botar você Porque você mora no coração do Piauí Porque a gente é diferenciado Apesar que a gente se vê toda semana Mas eu tava com saudade desse programa seu, viu? Tá certo E voltou com força total Mas você tinha gravado ele há um ano passado, não? Há um ano passado É, um ano passado Quero que Deus te abençoe, Lazio Tilo Mini Você também Você é um grande artista Um grande cantor Um grande poeta Compõe tudo maravilhosamente bem Não tem mais nada que provar pra ninguém Como autor de dingo, de política Entendeu? Você é um cara Muito obrigado E você continua sendo o mesmo cara A mesma pessoa que eu conheci Em 1986 1986 Então só quero que Deus te ilumine Te dê muita saúde e paz Conte com o seu amigo Limaco sempre Quero agradecer aqui ao meu grande condutor da nave O Bruno Obrigado, Bruno Agradecer o Breno, irmão dele Que é quem faz os cortes necessários Tira a besteira que a gente diz Ajeita Escolha uma pra gente cantar Que a gente vai se despedir Terminar o programa agora E a gente volta domingo que vem Com outro matutando na caixola pra vocês Com o mesmo amor Com o mesmo carinho Pra você que tá aí do outro lado Eu daqui Você daí Lázaro do Piauí E o velho Lili Gente Pra voltar Sábado que vem Às 9h30 Aqui na Band Porque a Band É agora Canta aí pra nós A gente vai ali E volta no outro sábado Ê Matutando Traiça 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 Que vai me botar no Brasil Sarato Essa letra é top Viu? Preste atenção Vai lá Você não me engana nunca mais Vai, velho Lili Por causa de você Eu andei na contramão Louco, apaixonado Lidei meu coração Você fingiu me amar Mas agora eu descobri Eu tô caindo fora Com uma cicatriz Sarado 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 Vou eu ficar sarado de você Sarado 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 Eu não quero mais te ver Sarado Eu não quero mais te ver Obrigado.